PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, são 11 horas e 23 minutos, chegou a hora então de a gente falar com Roberto Dumas, economista Roberto Dumas, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo Dumas, prazer recebê-lo aqui na nossa programação hoje, bom dia. Bom dia, agora espero que estejam me ouvindo. Agora sim, perfeitamente. Dumas, quero aproveitar, repercutir aqui contigo, China e Brasil fecharam a primeira operação completa em Yuan, foi divulgada a notícia ali na semana passada, queria entender um pouco da sua leitura, porque a China quer tanto fugir do SWIFT, do dólar, Dumas, isso pode trazer resultado num curto prazo? Eu acho um pouco difícil, Paula, no curto prazo. Isso, a China está querendo dolarizar o Yuan já desde 2015, quando ela procurou fazer o SWIFT dela. O que é o SWIFT? É um sistema de telecomunicações para transações e informações interbancárias. E depois da guerra da Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, muitos bancos russos foram ceifados do SWIFT. Mas em 2015, a China estabeleceu o SIPs, o Sistema de Pagamento Interbancário, liderado pelo Banco Popular da China, para transações em Yuan. E como a gente sabe que existe um interesse lá na frente, poderia ser muito mais rápido isso daí, mas existe um interesse da China eventualmente de anexar Taiwan, ela sabe que se isso acontecer, vai entrar um problema muito semelhante ao que está sofrendo a Rússia. Ou seja, a China seria, os bancos chineses, ou quem trabalha com a China, seria ceifado do SWIFT. Por isso que ela resolveu também, antes de pensar em guerra da Ucrânia, etc., de montar o SWIFT dela. Só que achar que, de alguma maneira, o Yuan vai substituir o dólar num prazo de 10 anos, eu acho um pouco difícil. Primeiro, se a gente pensar em relações internacionais comerciais, ou seja, nós estamos falando que o SWIFT faz, pelo menos, transações de 100 trilhões de dólares por mês. Desses 100 trilhões de dólares por mês, 46,5% é em dólar, 24% é em euro, 2% são em Yuan. Se a gente pensar em reservas internacionais, ou seja, aquilo que os bancos centrais têm no ativo monetário deles, de 11 trilhões e meio de dólares, em reserva internacional, mais ou menos, 12 trilhões de dólares, 59% está em dólar, 20% em euro, 2,5% em Yuan, e o restante do que eu não comentei é em japonês e Libra Estelina. Então, eu acho que é um grande movimento interessante, com o interesse de querer internacionalizar a Yuan, mas eu acho muito difícil isso acontecer num prazo de 10 anos. Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu em 1997 e 1998, quando teve a crise asiática que bateu na Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia. Naquela época, a despeito da China ter um superávit em conta corrente, aqueles países tinham déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. A conta capital era aberta. A conta capital era aberta e, em momentos onde os Estados Unidos acabam subindo a taxa de juros, a gente chama isso, o que pode fazer, eventualmente, uma operação de carry trade, o dinheiro saiu da Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia. E isso suscitou uma maxidepreciação cambial, porque o câmbio era livre e, se você quer abrir a conta capital, você, eventualmente, está pensando em deixar, ou se você não tiver, eventualmente, reserva, a conta capital fica livre e o câmbio fica flutuante. Ocorreu uma crise cambial. Como a conta capital era aberta, as empresas estavam tomadas em dólares e, sem proteção cambial, de uma crise cambial foi para uma crise corporativa e bateu numa crise bancária. Então, a China precisa tomar cuidado, porque, se ela quiser abrir a conta capital, ela vai estar suscetível a esses carry traders e, eventualmente, numa maxidepreciação cambial. Se ela tiver uma maxidepreciação cambial e isso culminar, como culminou na crise asiática, numa crise econômica, é complicado achar que não teremos uma tensão social. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não acredito que a China vá abrir 100% a conta capital do balanço de pagamento. Então, fica aquela coisa. Para que eu vou receber em Yuan? Vamos supor que eu pegue 10 bilhões de renminbis ou Yuan. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Posso investir livremente na Bolsa de Shanghai e Tianjin? Não, não posso. Eu tenho que entrar no Qualify Foreign Institution Investor, que é uma coisa que eu preciso pedir autorização para o Banco Popular da China, para o SAFE, que é o que controla as reservas internacionais, etc. E a gente sabe, saiu até um estudo agora há pouco, a conta capital da China é aberta só 40%. Então, se a China não quer sofrer o que em economias nós chamamos de sudden stop, ou seja, uma saída de capital que pode suscitar uma depreciação cambial, ela não deve abrir a conta capital. Se ela não vai abrir a conta capital, eu não acredito que o Yuan vai se tornar uma moeda internacional por causa disso. Ah, mas você pode abrir a conta capital e se tiver uma crise econômica, tudo bem. Não, não está tudo bem. A China é uma ditadura. A China é uma ditadura, e a gente sabe, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Eu não elejo ou não reelejo. Numa ditadura, suscita tensão social, eu tenho que botar o tempo na rua. Então, eu não acredito, nos próximos 10 anos, não dá para falar 20, 30, mas pelo menos nos próximos 10 anos, que em algum momento o Yuan vai desafiar a hegemonia do dólar nesse período. Por quê? Qual é o problema do dólar? Veja, não tem problema nenhum. O problema do dólar é porque a gente quer o dólar. Não é os Estados Unidos que forçam e falam, ó, você tem que aceitar o dólar. Não, eu aceito o dólar, porque também tem um outro lado. É o mercado financeiro, a máxima, porque muita gente acaba não acreditando. o mercado financeiro mais desenvolvido comparado com os outros é o que tem mais liquidez em títulos públicos, coisa que a China não tem, e a moeda, o dólar, ela não é manipulada como o renminbi, ou seja, o Yuan é manipulado pelo Banco Popular da China. Então, eu não acredito que isso daí tende a desafiar a hegemonia. Mas por que algumas empresas fazem? Veja, isso é um interesse geopolítico. A China acaba forçando você, eventualmente, a fazer uma transação em Yuan, porque ela quer continuar comprando a gente e mesmo que a empresa fique com Yuan. Mas eu acho muito difícil que quem só exporta vai ficar em caixa com Yuan. Provavelmente, esses Wands devem já ter sido convertidos em dólar, Paula. Prazer falar contigo. Oi, Isabel. Eu queria continuar ainda no assunto do China, porque eles estão propondo o fundo de estabilização de ações para aumentar a confiança econômica. O plano dos reguladores para impulsionar os mercados internos que surge aí no momento em que dados da inflação e do comércio mostram que a recuperação ainda é bem frágil, bem lenta. Veja, a China tem um problema que ela praticamente se auto-infligiu. Por quê? O que aconteceu? Primeiro foi o erro do lockdown. Nós vimos os dois anos, a China se vangloriava, vou pensar no número aqui, de que tinha apenas 19 mil mortes de Covid. Então, ela fez um lockdown terrível, ou seja, ninguém poderia sair de casa. Até que eu vi muitos protestos na China na minha vida que eu cheguei a morar lá. Vi protestos para pedir salários maiores, vi protestos contra o meio ambiente, que estava terrível respirar na China, vi protestos para a segurança no trabalho, mas eu nunca tinha visto protestos pedindo a cabeça do líder do Partido Comunista Chinês. Em outubro, novembro do ano passado, acabou surgindo que tinha protestos pedindo a renúncia do Xi Jinping. Aí você cruzou uma linha perigosa. Na hora que nós vimos esse protesto, praticamente em dezembro, se eu não me engano, em janeiro, Xi Jinping, obviamente, como um bom ditador, que acontece, acabou culpando os governos locais e liberou completamente o lockdown. Mas a confiança do consumidor ficou prejudicada. Então, foi o primeiro erro. Não, um erro. Esse lockdown de querer deixar todo mundo em casa, achando que iria eliminar o vírus da Covid. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro, se é que a gente pode dizer que é um erro, mas foi auto-infligido. A China é muito alavancada. Pelo menos 250% do PIB de alavancagem, principalmente das empresas estatais. Por quê? O que acontece? Quando teve a crise de 2008, o governo soltou um bruto pacote de política fiscal expansionista, obrigando os bancos estatais a emprestar dinheiro, principalmente para incorporadoras, para mobilizar e aumentar os investimentos em infraestrutura e ativos mobiliários. Em 2020, o Xi Jinping estabeleceu as três linhas vermelhas. O que é isso? Eu quero desalavancar as empresas incorporadoras. Por exemplo, uma dessas linhas vermelhas era que o caixa das incorporadoras não poderia ser menor do que a dívida de curto prazo. Ou seja, a Evergrande e a Covergarden, vendo que precisava entrar nessas três linhas vermelhas, esses covenants, começaram a vender ativos. Quando começaram a vender ativos, o preço caiu. Ou seja, a bolha furou. Veja, mas isso era o interesse de Xi Jinping. Era o interesse de desalavancar. Só que, ao desalavancar, precisa levar em consideração que o ativo imobiliário representa 30%, 35% do PIB chinês. Então, ele se auto-infringiu praticamente esse crescimento menor. Um por causa dessas três linhas vermelhas e outro por causa desse lockdown. Agora, fazer uma nova política fiscal expansionista para aumentar investimentos em ativos imobiliários e infraestrutura seria uma guinada de 180 graus. Ou seja, Xi Jinping, desculpa, você já errou no lockdown. Você já quis fazer as três linhas vermelhas e viu o que está acontecendo na economia. Agora, você quer dar um 180 graus, volta, e voltar como era tudo antes, ou seja, voltar de novo um país voltado mais para investimento do que consumo. Veja, o investimento ainda representa quase que 45% do crescimento econômico. E desde Houdingau, o objetivo da China é virar um país onde o crescimento do PIB seja movimentado pelo consumo, não investimento e não exportações líquidas. Mas, para você virar esse transatlântico, você precisa tomar cuidado, porque na hora que você vira, isso acaba suscitando um soft landing, um crescimento menor. E crescimento menor pode ter tensão social. Então, eu acredito que a política fiscal possa ser expansionista. Não adianta mais política monetária. A política monetária caiu 10 vezes expoentes, não foi nada na taxa de juros. Mas, se você fizer uma política fiscal expansionista semelhante à que foi em 2008, você vai voltar a alavancar todo mundo de novo. Então, provavelmente, o governo vai ficar fazendo nesse stop and go. Vai e para. Vai e para. Faz uma pequena política fiscal expansionista para não cair numa recessão econômica e não suscitar tensão social. Agora, isso provavelmente difícil de achar que não vai, que teremos um crescimento da ordem de 5, 5,5% como o Congresso do povo achava. Provavelmente, não deve passar de 4%. Isso prejudica o Brasil? Veja, pelo lado do minério de ferro, o que nós vimos de janeiro a julho de 2023, comparado com janeiro a julho de 2022, as exportações de minério de ferro continuam aumentando 8%. Principalmente as exportações do agronegócio. Carne suína, carne bovina, soja, milho, isso tudo está aumentando. Onde que eu quero chegar? A despeito de um crescimento menor, o agronegócio está indo muito bem exportando para a China e batendo recordes em soja, milho e carne de frango. Carne suína, não, carne bovina, não. Está aumentando, mas não está batendo recorde. Isa. Dumas, eu vou incluir aqui na nossa conversa o Van Dijk Silveira. Eu queria saber a opinião dele, também a gente estava falando mais cedo sobre essa recuperação da China, mas eu queria saber a opinião do Van Dijk também sobre essa proposta da China do Fundo de Estabilização de Ações para aumentar a confiança econômica por lá. Bom dia, Dumas, um prazer de novo estar aqui com você, excelente análise, e é difícil adicionar alguma coisa ao que você falou. Mas voltando à questão abordada pela Isa com relação a esse fundo estabilizador, é mais uma ideia maluca de um ditador. Imagina um país, imagina um país livre, vamos pegar um país como os Estados Unidos ou a Inglaterra ou a Irlanda, vamos falar, ou a Austrália para sair da Europa ou da América do Norte, e o presidente da República fala que vai fazer um fundo para estabilizar o mercado acionário, quer dizer, isso é o oxymoro, uma daquelas coisas que a gente fala, o mercado já está estabilizado por ele ser livre e o preço que ele determina hoje, apesar de ser mutante a cada minuto, naquele momento ele incorpora as informações e as razões para que ele esteja lá e isso significa que aquele é o preço momentâneo de um determinado ativo, como ações num índice como o Bovespa ou o Rensen ou no DAX. Imagina esse presidente da República contando para a população, para a população também que faz parte do mercado financeiro e as pessoas que são agentes de mercados, empresários, etc., que vai haver isso, quer dizer, primeiro tem uma risada na cara desse governante, segundo as pessoas vão fazer de tudo para que ele saia, ele nunca mais vai ser eleito. E terceiro, o mercado vai montar um ataque especulativo porque a quantidade de dinheiro necessário para estabilizar o mercado e ter impacto contínuo no mercado acionário é tamanho que chegando a um determinado ponto o governo teria que passar a não mais intervir e esse dinheiro que ele colocou iria para a mão dos agentes de mercado, quer dizer, é mais uma daquelas coisas que são sai da cabeça de uma pessoa que não entende nada da dinâmica econômica, que não entende de economia e que tem uma expectativa de através de ordem política, na ordem de fiat, faça-se cumprir, de determinar preços de ativos que por razões de mercado são voláteis em função do que acontece em demanda e pela produção desses bens. Veja, Vandica, você colocou num ponto absolutamente que complementa aquilo que eu estava falando. Olha só como o mercado financeiro chinês é manipulado. Ou seja, o governo chinês com esse fundo de estabilização está dando uma opção de venda para os investidores. Olha, se cair demais eu entro comprando. Como é que então, sabendo que ele é manipulado desse jeito, o Yuan ou eu investindo numa bolsa de Xangai, Tianjin, etc., sabendo que o governo pode se subir demais ele entra vendendo, se cair demais ele entra comprando. Veja, uma coisa simples que a gente pode ver, por exemplo, você tem duas ações, ou melhor, a mesma empresa sendo negociada na bolsa de Hong Kong e na bolsa de Xangai. Veja se elas são negociadas pelo mesmo múltiplo em todas as quando você tem duplo, porque senão isso daria uma oportunidade de arbitragem. Mas como a conta capital é fechada, como o mercado financeiro é manipulado, como o câmbio é manipulado, ou como a ISA acabou de colocar, como você acabou de colocar também o fundo de estabilização de ações que já existia quando era o Central Huijin, que era uma empresa que controlava os principais bancos chineses e o governo quando via que a bolsa subia demais, pedia para essa Central Huijin vender ações para não ter um ganho muito exacerbado. E quando caía demais, o governo pedia para comprar. Por isso que não dá para acreditar que o UAM vai substituir o dólar, posto que o mercado financeiro é altamente manipulado, a moeda é manipulada, ele entende economia? Veja, não estou querendo dizer se ele entende economia, mas o objetivo dele é se manter no poder. O que ele quer é estabilidade, nem crescer demais para fazer uma bolha de ativos e nem cair demais para não ter uma tensão social. Mas como você bem colocou, veja, uma empresa se precifica através do valor de fluxo de caixa descontado a valor presente ou e ver por Iguida. só que você vê que a mesma ação às vezes ela é transacionada a premium em Xangai em relação a Hong Kong. Então você não tem um mercado aberto, livre e isso leva todo, corrobora a nossa conclusão que eu não acredito que o UAM vá se tornar uma moeda conversível. Isso é muito mais um lado geopolítico de querer afastar-se do dólar, afastar-se do SWIFT, porque além de outras coisas, eventualmente ir lá para 2027 e eventualmente pensar numa anexação de Taiwan. Maravilha. Inclusive, Dumas, é um prazer falar contigo aqui nesta manhã. Imagina essa reunião, falar, a gente tem um problema, os bilionários estão perdendo dinheiro, a gente vai ter que gastar dinheiro de imposto para estabilizar a negociação dessas ações. Eu imagino se isso aqui funcionasse para o Brasil. Alguém decidisse que Banco do Brasil está num múltiplo muito baixo. Falar, o múltiplo do Banco do Brasil está muito baixo, vamos colocar um dinheiro aí, vamos estabilizar essa relação do múltiplo, vamos parear ali em relação ao múltiplo negociado com os seus pares, vamos colocar o Banco do Brasil no mesmo múltiplo de Bradesco, a ação ia disparar, ia virar um negócio incrível para o Banco do Brasil. Mas, Dumas, eu tenho uma outra pergunta. Não tem mercado financeiro. Opa, por favor, fica à vontade. Não teria mercado financeiro, né? Exato, o mercado financeiro existe, mas ele é manipulado, então você precisa tomar cuidado com o que você entra. Maravilha. Dumas, eu tenho uma pergunta a ti. Nós tivemos alguns rumores nesta semana, inclusive propagados pela Bloomberg, indicando que alguns nomes do governo chinês já discutem aumentar o déficit para financiar a infraestrutura no país. Eles querem, de qualquer jeito, atingir aquele 5% de crescimento ao final do ano. 5% de crescimento, mesmo com gastos mais acelerados, mesmo com investimento no governo, lhe parece cabível, lhe parece executável? Porque é realmente um crescimento muito grande em termos comparativos com a China do passado. Não é um crescimento tão absurdo assim, mas com o cenário que vivemos hoje, chegar neste 5%, gastando dinheiro, investindo em infraestrutura, lhe parece cabível? Até para a gente finalizar essa conversa sobre China, porque foi algo que foi discutido nesta semana, o governo aumentar os gastos para dar uma turbinada na sua economia. Veja, a China vai crescer o quanto ela quer. Por quê? Como eu digo, a conta capital é fechada, quem manda na economia totalmente é o Partido Comunista Chinês, e se eles quiserem abrir os cofres absurdamente, pode crescer 5, 6, 7 até, se quiser. Só que tem outro problema. a China entrou num momento de retornos decrescentes do capital. Quanto mais o governo investe, menos PIB ele acaba gerando, que isso é uma coisa natural da economia. Você já está entrando que a gente fala, olha, quanto mais você investe, você aumenta o PIB, mas está gerando menos PIB que você gerava com o mesmo valor de investimento. Pode fazer isso? Pode. mas aí de novo, é a guinada de 180 graus. Você queria desalavancar a economia, você queria tirar a relação dívida-PIB tão alta. Você vai voltar tudo isso? Então eu acho que a despeito de fazer uma política fiscal espacionista, vai fazer naquela política fiscal espacionista não exagerada para não jogar fora, ou seja, você vai jogar a bacia com a criança junto. Você fez toda essa bagunça nos últimos 11, desde 2012, vai, nos últimos 10, 11 anos, para voltar tudo de novo, é melhor você ficar com provavelmente um crescimento de 3% a 4%, aumentar o processo de urbanização e aumentar a assistência social para a população para mudar a chavinha da força motriz do crescimento econômico chinês de investimento para consumo, que é uma coisa que estão falando desde 2007 o Hu Jintao e o Wen Jiabao, que a economia chinesa é instável, descoordenada e desbalanceada. Bom, gente, chegou a hora de você se balancear, botar o consumo como força motriz e não qualquer respiro você se assustar, entendo, tensão social é uma ditadura, mas você não pode agora fazer uma política fiscal que nem você colocou eventualmente, como ocorreu em 2008, aí você jogou tudo fora o que você está tentando fazer para rebalancear a economia, mas ele pode fazer isso? Claro que pode, claro que pode, mas aí fica em dúvida, Xi Jinping, tudo que você está falando você está voltando atrás, você voltou atrás no local, não vacinou a população com vacinas importadas por motivos geopolíticos, falou que ia transformar a economia mais voltada para consumo, queria desalavancar, está voltando a alavancar, gente, aí fica complicado, haja ditadura para mantê-lo no poder. Perfeito, Dumas, inclusive eu tenho uma outra pergunta, eu já fiz algo parecido com o Van Dyck aqui no comecinho do nosso programa, que nós comentávamos sobre as taxas de juros praticadas em outra economia bem polêmica que nós sempre trazemos aqui as discussões que é a economia da Argentina, nós tivemos ajuste no juro argentino, mas nas mesmas proporções tivemos o preço argentino sendo desvalorizado a um patamar de mil pesos para um dólar, pelo menos no câmbio paralelo que a gente tem como base, porque o câmbio oficial está congelado, não consigo nem trazer aqui no meu telão porque oficialmente a gente não tem oscilação para o câmbio argentino. especificamente há condições de apenas elevar a taxa de juros conseguir equilibrar a economia da Argentina, nós já falamos sobre a necessidade de um choque, um choque muito forte para tentar colocar a economia argentina nos trilhos. Se fala de dolarização, mas tem muitos perigos relacionados à adoção dessa moeda, abandono total da sua política monetária, o que seria um choque factível para tentar colocar essa economia argentina nos trilhos? porque realmente a inflação assusta, a taxa de juros assusta, o próprio câmbio, o câmbio mesmo congelado nos assusta todas as semanas pela cotação que se desvaloriza cada vez mais, atingindo até estes recordes que trouxemos alguns dias atrás. Qual seria o choque factível que poderia trazer a economia argentina para o mínimo de estabilidade possível? Nós falamos que é a recordista em defaults, é a recordista ali talvez também em moratórias anunciadas, nós tivemos algumas nos últimos anos, como que você enxerga este choque para a economia argentina ao que ser feito nestes próximos anos? Veja, tem dois pontos aí, primeiro, a Argentina está vivendo uma patologia, esse negócio de subir juros não vai adiantar nada, por exemplo, você está com uma inflação de 120, 130, vai bater 140% e aquela coisa, veja, eu vou aumentar a taxa de juros, eu não vou conseguir atrair capital estrangeiro, então você está numa patologia, você não consegue controlar uma doença tão grave assim com remédios que você compra no balcão da farmácia, sobe um pouquinho juros, sobe 0,5%, sobe 20%, você precisa, infelizmente, abrir o paciente, vamos operar esse paciente, mas por que que o peso foi para, desculpa, por que que o câmbio foi para mil pesos por dólar? Porque o candidato que está saindo na frente é o Javier Milley, era óbvio que o câmbio iria depreciar, porque olha só que interessante, ele quer dolarizar, como você falou, tem todos os problemas, eu vou ter um choque assimétrico, eu perco a política monetária, quem vai decidir minha política monetária é o Federal Reserve, o DXY está subindo, está valorizando, portanto prejudicaria a Argentina em termos de competitividade, mas na hora que você fala, se você está na frente de uma corrida presidencial, vai falar, olha, não quero mais o peso, vou trazer o dólar, o que o pessoal que está com o peso na mão faz? Fala, gente, já que o peso vai desaparecer, eu vou comprar dólar, então o discurso do Javier, não estou dizendo que ele está certo, a gente sabe das vicissitudes, a idiosincrasia, de uma dolarização, mas na hora que ele fala que eu vou jogar o peso no lixo, a primeira coisa que você faz, se esse cara ganhar, o que eu tenho na mão não vai valer mais nada, então vou comprar dólar, aí o dólar vai para mil, vai para mil, alimenta mais ainda a inflação, alimenta mais ainda a inflação, eu estou com 40% da população em situação de pobreza, e eu tenho um relacionamento promíscuo, eu tesouro com o Banco Central da República da Argentina, eu tenho um déficit fiscal, tá, como é que a gente faz isso daí? Olha, para aumentar os benefícios, o subsídio de energia, porque todo mundo quer fazer o bem, só que esquece que não existe almoço de graça, como eu não consigo botar os meus títulos públicos pagando isso daí, eu peço para o Banco Central imprimir moeda, ele imprimir moeda gera inflação, gera inflação aquele benefício que eu dei, eu tirei com a outra mão, tirei com a outra mão, vou dar mais benefício, imprimo mais moeda, o Javier falou, gente, não dá, esse relacionamento, por isso que ele fala, vamos explodir o Banco Central, o relacionamento do Tesouro com o Banco Central é o que colocou a Argentina nessa situação, ou melhor, vamos um passo para trás, o que colocou a Argentina nessa situação é muito mais as contas públicas, se você não consegue ajustar as contas públicas, a curva de juros deveria estipar naturalmente, como até o Van Dijk comentou, a liberdade de mercado, só que eu não quero que a curva eventualmente estipe, tal, etc, então eu imprimo moeda, mas a curva estipa de qualquer maneira, de qualquer maneira, então veja, aí você pergunta, o que fazer? Como eu disse, teria que abrir o paciente, a Argentina, se for fazer um plano de estabilização, vai piorar muito para depois melhorar, vamos pensar na dolarização, se a gente fizer a dolarização, a gente sabe todos os problemas que ela tem, primeiro, não tem o dólar, não, mas vamos assumir que vai vir os 60 bilhões de dólares que vão entrar, esses 60 bilhões de dólares, a primeira coisa que eu tenho que fazer é combater o déficit fiscal, por quê? Porque como é que eu vou emitir um título público e vou pagar se eu não tenho o dólar suficiente para emitir título público, então você perde também um pouco a política fiscal, e no final das contas, se você não ajustar as contas públicas, o déficit fiscal, apesar da taxa entre aspas de juros ser determinada pelo FED, a taxa do título público argentino vai ser determinada pelas contas fiscais, é a mesma coisa que a gente vê nos países da zona do euro, o European Central Bank colocou a taxa de juros a 4% ao ano, mas pega a curva de juros dos países da zona do euro, você vai ver que em vários países a curva de juros está aumentando, por que ela está aumentando? Porque alguns países deram subsídio por causa do aumento do gás natural, preço do gás natural por causa da guerra da Ucrânia, e o gás natural principal, insumo de geração de energia elétrica, e os governos deram subsídio para a população pagar, conseguir ter renda para pagar as tarifas de energia elétrica. A dívida pública subiu, a dívida pública subiu até com o título público, mas a curva de juros subiu. Então veja, você precisa arrumar esse déficit fiscal, arrumar esse déficit fiscal significa que eu não vou dar mais dinheiro para a população, mas você está com 40% de pobreza, então ela precisa piorar muito. É aquela coisa que eu sempre faço uma analogia, que ela parece besta, você tem que tomar uma bezetacil, quem tomou bezetacil sabe, vai até o inferno e volta, dói demais, mas é a única maneira de curar esse problema, não adianta achar que você vai curar com uma pomada, um machucadinho, não, você tem que abrir o paciente e tomar doses cavalares de bezetacil, vai cair, vai sofrer, mas é o único jeito. Veja, deixaram ocorrer, ah, mas você está falando mal do Javier? Não, se vai entrar o massa, vai ser um business as usual, continua como está. A Bullrich, Patrícia Bullrich, que é uma crista, até agora não falou o que ela quer fazer, ela falou, olha, eu não concordo com ele, tá bom, o que você quer fazer? Não sei, na hora a gente vê. Então a Argentina não poderia estar pior, não poderia estar pior. Não poderia estar pior.